Oi 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 Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais diferente Mas sim eu vou explicar pra você caso você não entenda o vídeo, você vai entender, tá bom? Mas é o seguinte e eu vou estar fazendo som de boca normal, como eu imagino na tela normalzinho como eu faço vocês já sabem, né? Só que agora eu tô com essa parede aqui que tem LED e espuma que é pra você não ouvir, dá pra perceber, né? Se você quiser mais fazer um vídeo com o som dessa parede aqui, porque é muito bom não dá pra ouvir, mas é muito bom o som não dá pra ouvir, mas é muito bom o som e bom aqui eu tenho o e você tem que ficar atento, porque a cada minuto não, a cada minuto a cada quando eu quiser vai mudar essa cor e eu tá te perguntando, entendeu? então por essa eu tô aqui falando com você com vocês, eu tô fazendo aqui som de boca e do nada muda, entendeu? aí eu tipo, pode mudar de pressa já pra outra cor tô aqui no meio controle, é muito entendeu? vai ser tipo assim, gente eu espero que vocês gostem e eu posso também dar pra vocês se vocês quiserem é como você fala? nem eu sei é é então é isso vamos começar eu vi que vocês gostaram muito muito bem do meu vídeo só de pouca vídeo na tela, eu fiquei muito feliz de ver a gente agora eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, eu não tenho controle remoto para fazer isso. Calma. Fica. 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 Então, vamos lá. O que é isso? 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 É amarelo, sei Você é a verde aqui pra mim, mas é amarelo Clarinha, 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 clarinha E esse aqui é o azul mais clarinho, né? Acho que é... É meio verde, mas que eu faço Tá, a cor que eu mais gosto é essa aqui Não sei se eu fiz isso com essa aqui Mas eu acho esse aqui muito bonito O roxo também O azul também E o vermelho, vermelho aqui é o que eu mais gosto Deventilamente é o vermelho Mas eu vou deixar esse azulzinho aqui Que ele é muito... Ele é muito bonitinho Então, parece errar o vídeo, né? Bonito Então, parece errar o vídeo, né? Bom, gente Eu vim ficando por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado O vídeo meio confuso, né? Até eu não entendi o que eu falei Mas tem um contexto Por fora de tudo isso Tem um contexto, tá bom? E foi isso Beijinhos e bons sonhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau